Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, pão pão, beijo, beijo, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha, porque ele é super importante, vamos ao vídeo. Luísa e Ciro estão conversando, a Bruna entra na sala da Luísa e diz, hum, vocês dois aqui, ô Luísa, você pode me explicar duas coisinhas, irmãzinha, hum, me diga o que você está fazendo com o meu namorado e na minha sala e a Luísa de sua sala, que história é essa Bruna? E a Bruna diz, se você não acredita, querida, liga para a mama, ela terá o maior prazer em dizer que eu irei trabalhar aqui na diretoria no seu lugar, irmãzinha. Luísa diz, difícil acreditar que a mama pôs você aqui no meu lugar tão rapidamente e a Bruna diz que história é essa, você que entregou o seu cargo para a mama Vitória e ela me pôs no seu lugar. Ciro diz, melhor eu ir embora e deixar vocês conversarem sozinhas e a Luísa diz, eu vou com você, Ciro e a Bruna diz, fique Ciro, é bom você participar agora, você namora uma executiva e o Ciro diz, eu acho Bruna que a Luísa precisa esclarecer umas coisas e a Bruna diz, não tem mais nada para ser esclarecida, ela pôs o cargo dela à disposição e a mama Vitória escolheu a mim para substituir a Luísa, está tudo muito claro, não? A não ser que você não estivesse falando sério, Luísa, você não estava falando sério, foi tudo uma brincadeirinha, foi isso? Luísa diz, eu não costumo blefar e nem cenar, tudo o que eu disse na reunião de ontem continua valendo. Tudo o que eu disse, a Bruna diz, então minha querida, bom, agora eu sou a diretora da empresa e é uma coisa que eu sempre admirei demais em você, é a sua coerência. Mas só me responde uma coisinha, o que você está fazendo aqui, já que você não estava blefando ontem na reunião? E a Luísa diz, eu só vim esperar o Ciro porque eu tenho um compromisso com ele, você sabe disso. E a Bruna diz, ah é, é verdade, mas quando você me falou hoje no café da manhã, eu pensei que você queria apenas me agredir, saindo para almoçar com meu namorado de novo, mas pelo jeito vocês combinaram tudo antes, não Ciro? E o Ciro disse, nós combinamos, a Luísa vai me ajudar na decoração do restaurante que eu vou abrir. E a Bruna diz, você acha justo isso? Ontem eu queria almoçar com você, você preferiu sair com a Luísa. Hoje eu queria almoçar com você e você pelo jeito quer repetir a dose com a Luísa de novo? E eu, hein? E como que eu fico nessa história toda? Pense em mim um pouquinho. E o Ciro diz, Bruna, você vai estar muito ocupada com o seu novo cargo, não? E a Bruna diz, é, eu vou ter muito tempo para tomar pé disso tudo aqui, eu acho que duas horas de almoço não vai me atrapalhar não, hein? E o Ciro diz, mas eu já combinei com a Luísa, Bruna, e a Bruna diz, é, claro, eu entendo, imagina, não quero estragar os seus planos, vá, eu como um sanduichinho, é bom eu ir me acostumando, Bruna faz aquela ceninha. E saiu, o Ciro olha e diz, Bruna, espera, e a Luísa diz, vai, vai atrás dela, Ciro. E o Ciro vai atrás da Bruna. E a Bruna volta e diz, ô Luísa, só uma coisinha, faz um favorzinho, querida, enquanto eu vou almoçar com o meu namorado, dá para você ajeitar a minha sala, tira essas suas coisas daqui, tá bom, querida? Assim, quando eu voltar, eu posso trabalhar em paz. E a Luísa taca um livro na Bruna com toda a força. Enquanto o Soró e o Geninho chegam em casa, estão super animados com a corrida que eles assistiram. Na casa da Mama, Didio acorda, vai tomar café da manhã e acha a Mama estranha e pergunta o que está acontecendo. Mama diz que nada e sai. E o Didio diz, mas Loretta, o que fizeram para a Mama? Foi naquela reunião? Foi. O que aconteceu? E a Loretta diz que sim. Que na verdade a Mama está muito nervosa porque na reunião a Luísa e o Júlio se demitiram. Didio fica chocado e diz, ah, com certeza o cargo da Luísa, a Mama vai dar para mim e o do Júlio também, mas eu vou abrir aquela sala, fazer uma sala grandona, eu vou assumir os dois cargos. E a Loretta diz, o cargo do Júlio ficou com Guido e o da Luísa com a Bruna. E o Didio dá risada e diz, está me achando com cara de louco, que eu vou acreditar nisso? E a Loretta diz, é verdade. E o Didio diz, mas o que a Mama está pensando? Ela quer destruir as cantinas, tudo assim como Guido fez com as dele. Mano, eu acredito. A Bruna não dura um mês no cargo, sabe por quê? Porque lá não tem piscina, quadra de tênis e salão de beleza. Enquanto no almoço, Bruna e Ciro estão conversando e o Ciro diz, você pensa que vai ficar nesse cargo. Quanto tempo, hein, Bruna? E a Bruna diz, está duvidando da minha capacidade? O Ciro diz, não, é que você não precisa e não está acostumada a trabalhar. Por que que resolveu trabalhar agora e justo no cargo da Luísa? E a Bruna diz, porque eu quero provar umas coisinhas para certas pessoas, até para você. Que sempre me chamou de dondoca. E o Ciro diz, a única coisa que você precisa me provar é que me ama. É olhar para mim e dizer que me ama. E a Bruna olha e diz, eu te amo. E o Ciro diz, ótimo. A próxima vez quando você falar de verdade, eu vou acreditar, viu? Que simples. Mas você sabia que a Luísa ficou muito magoada, né? Você foi muito dura com ela. Por que você pegou justo o cargo dela, a sala dela? E a Bruna diz, querido, não fui eu. Ela irritou a Mama Vitória. Ninguém irrita a Mama Vitória impunemente. Ela agrediu a todos na reunião. A mim, a Mama, o Guido, o Benito, a todos. E ela foi dispensada. Ela pensou que era insubstituível. Pensou que ninguém fosse aceitar a demissão dela. Se deu mal. Bruna mente. E que ela não teve nada a ver com isso. E o Ciro diz e o Júlio. E a Bruna diz, ele pediu demissão antes da reunião começar. E na casa do Júlio, o Meli, que está fazendo a unha da Misi. O Júlio chega, que estava jogando tênis, e diz que está muito feliz. Porque fazia séculos que ele não tinha uma folga no dia de semana. E nisso, a Misi conta para a Meli que o Júlio está desempregado. E pergunta para a Meli que se ela já arrumou um lugar para morar. E a Meli que diz que ainda não. Mas ela está procurando. E a Misi convida a Meli que para morar ali. Com ela. E a Meli que diz, mas não tem cabimento, dona Misi? Eu morando aqui. E a dona Misi diz, você sempre foi minha amiga, sempre ficou do meu lado. Claro que eu posso te ajudar nesse momento que você está precisando. Pode vir morar aqui. Vem amanhã. E a Meli que agradece. Enquanto na casa da mama, Luísa chega lá e diz que tem uma pergunta para fazer para a mama. E a mama diz, faça filha. E a Luísa diz, foi a senhora pessoalmente que pôs a Bruna no meu lugar. E a mama diz, alguém precisava assumir o seu cargo? E a Luísa diz, eu preciso saber se foi a senhora. E a mama diz, tem alguma diferença? E a Luísa diz, para mim tem toda a diferença. E a mama diz, fui eu sim, filha. E a Luísa diz, era isso que eu precisava saber. Luísa chora. Diz adeus e vai embora. A Luísa sofre muito. Enquanto isso, Luísa vai falar com o Júlio. E o Júlio diz que está muito feliz. Que fazia tempo que ele não aproveitava tanto o dia. Que ele está se sentindo muito, mas muito bem. E a Luísa diz, então você não vai aceitar a minha proposta? E o Júlio diz, se foi para voltar atrás da minha demissão? Não mesmo. Me desculpe, eu sei que você vai ter que trabalhar em dobro. Mas você dá conta, você é ótima no que faz. E a Luísa diz, eu estou fora. Depois que você pediu a demissão, eu pedi a demissão também. E o Júlio diz, eu não acredito. A mama não vai aceitar a sua demissão. E quando é amanhã, você já volta para o seu cargo. E a Luísa diz, não, fui até substituída. Adivinha por quê? E o Júlio diz, pelo Guido, Benito, não tenho ideia. E a Luísa diz, pela Bruna. E o Júlio diz, o quê? Júlio fica chocado e diz, a Bruna vai por tudo. Abaixo. Rapidamente a Luísa diz, sim, esse é o meu medo. Tanto trabalho da minha família em ter as cantinas, a Bruna vai destruir com tudo. Por isso, por favor, Júlio, volte a trabalhar lá. Você conhece a Bruna como ninguém. Você vai conseguir controlar ela, por favor. E o Júlio diz, me perdoe, Luísa, mas eu não posso voltar atrás. Agora que eu me libertei da Bruna, eu não quero voltar a viver naquele inferno. Eu não posso aceitar, me desculpe. E a Luísa diz, eu entendo. Júlio diz, o que você pretende fazer agora, que eu não vou voltar a trabalhar lá? Vai pedir o seu cargo de volta? E a Luísa diz, de jeito nenhum, trabalhar agora? Só se for em algo muito especial. Um desafio. Enquanto isso, o Júlio está mostrando o projeto dele para a família do Soró e diz que é um desafio aquele projeto, mas que vai funcionar. Júlio diz que será um grande desafio abrir os restaurantes, mas que ele sabe que terá o apoio de toda a família. E a dona Ana diz, ô Júlio, desculpe, mas eu não me meto nessas coisas. Não, não entendemos muito de comida que o meu povo ninguém entende. Ciro começa a fazer planos em se mudarem de casa, morarem em uma casa grande. E a dona Ana fica meia calada. E o Ciro diz, não gostou da ideia, dona Ana? E a dona Ana diz, melhor conversar sobre isso depois. E o Soró diz, ô mãe, acho que o Ciro ficou chateado com a senhora, com a gente. E a dona Ana diz, fique não, ô Ciro. É que eu não entendo dessas coisas aradas de negócio. E o Ciro diz, ô dona Ana, não precisa se preocupar, eu vou guardar a papelada. Ciro fica chateado. Enquanto isso, Lala e Didi estão na cozinha conversando. E o Didi diz, os projetos do Ciro estão adiantados, o meu está quase que mais, porque o meu livro eu já mandei para tipografia. E a Lala diz, é, e os meus cordéis, hein? E o Didi diz, mas eu vim aqui hoje para pegar o seu livrinho, para fazer as cópias amanhã. E a Lala diz que vai ter vergonha de mostrar o livrinho para o Didi, porque conta a vida dela. E o Didi diz, mas o que você quer esconder do seu noivo? E a Lala diz, nada. E a Lala vai buscar o livrinho no quarto, o Didi vai atrás e acaba dando um beijinho na Lala no quarto. Dona Ana entra no quarto, faz cara feia, a Lala fica assustada. E o Didi diz, mas nós só víamos aqui pegar o livrinho, mas só isso, mostra o livrinho, Lala, mostra o livrinho. E a Dona Ana diz, eu acho que você tem que marcar esse casamento o quanto antes, seu Luíde. Logo em seguida, Luíde, Lala e Dona Ana chegam na sala com um cafezinho. E a Dona Ana diz, o cafezinho demorou, porque a Lala não tem muita prática nisso, Mariana. E Benito chega e o Benito pergunta para a Dona Ana se ele pode levar a Mariana para passear. E a Dona Ana diz que sim, mas que não é para eles voltarem tarde e nem saírem em má companhia. E olha para a Lala e para o Didi. Mariana vai se arrumar e o Ciro pede uma caroninha para o Benito. E o Benito diz que dá uma carona para o Ciro. O Ciro vai se arrumar também, enquanto na sala... Dona Ana fica encarando o Didi, o Didi assustado. E aí, eu acho que eu vou aproveitar a carona do Benito. Lala, eu vou embora. E a Dona Ana diz, e o casamento, a data? E o Didi diz, ah, pensei que a senhora havia esquecido enquanto fazíamos o cafezinho, ou não? E o Soró diz, que tal dia 21 de agosto, é um dia bonito, todo mundo acha um dia bonito. Tem gente que casa no dia 21 de agosto, tem gente que faz anos no aniversário, né? É 21 de agosto e a Dona Ana diz, se aquete, Soró, me diga, Didi, quando é o casamento? E o Didi diz, quando a senhora quiser, é só marcar o dia, qualquer dia é bom para mim. E a Dona Ana diz, então, eu vou marcar o dia, espero que não seja tarde demais e olha para Lala. Na casa da Mama, Mama, Bruna, Loreta e Guido e a Duda estão lá na mesa. E a Mama diz, mas cadê o Benito e o Didi? Eles fazem parte da empresa, eles deveriam estar aqui na reunião. E a Loreta diz, mas aquele Didi, mas isso aí hoje cedinho ainda não apareceu. E o Guido diz, ele está preparando um golpe. E nisso, o Guido diz para a Mama que o Benito teve um compromisso. E depois ele fala tudo para o Benito que a Mama falou na reunião. E a Duda pede, se pode ir para o quarto. E a Mama diz que sim, e que é para ela levar o Jeninho. E a Loreta diz que o Jeninho já está dormindo, que chegou cansado da corrida. Enquanto isso, o Jeninho está dormindo e sonhando que ele está participando da corrida e ganhou o primeiro lugar. Enquanto isso, Mama, Bruna, Guido e Loreta estão na reunião. E a Mama diz, não podemos ter discórdia na família. Depois do que aconteceu ontem. Bom, acho que todos já tiveram tempo suficiente para pensar e esfriar a cabeça. Por isso que eu preciso da opinião de vocês. Não só sobre um ponto, mas sim sobre vários pontos. Mas tem um ponto principal, hein? Guido, Loreta e Bruna, prestem atenção. Eu quero saber o que vocês acham da gente chamar a Luísa de volta para o trabalho. Bruna fica incomodada. E o Guido diz, bom, acho que eu não preciso falar o que eu penso. Que a família tem que ficar unida, sim. Com a Luísa voltando ou não voltando. O importante é a família estar sempre reunida, né? A Luísa vai fazer muita falta no escritório. E a Mama diz, e você, Loreta, o que acha? E a Loreta diz, eu acho que a Luísa tem que voltar, Mama. Mama, como diz o Guido, a família não pode ficar separada e fica olhando para a Bruna. E a Bruna diz, por que está me olhando, tia Loreta? Não fui eu que demiti a Luísa. Ela se demitiu, lembra? Eu não fiz nada. E a Mama diz, o que nós queremos saber, Bruna? O que você pensa disso? Da sua irmã voltar a trabalhar apenas isso. E a Bruna diz, ela não vai querer voltar. Pode tentar chamar, mas ela não vai aceitar. Enquanto isso, Luísa está em casa. Bate na porta, Luísa abre a porta e é o Ciro. E o Ciro diz, oi Luísa. E a Luísa diz, a Bruna não está, ela foi em uma reunião, Ciro. E o Ciro diz, mas eu quero falar com você, Luísa. Luísa convida o Ciro para entrar. E a Luísa diz, o que você quer falar comigo, Ciro? É alguma coisa sobre a decoração do seu novo restaurante? E o Ciro diz, não, eu vim te fazer uma proposta, Luísa. Você aceita um desafio? Você quer trabalhar comigo? Luísa fica surpresa. O que vocês acharam, gente, do convite do Ciro? Que está cada vez mais próximo da Luísa. E a Bruna está se roendo de ciúmes. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E a Bruna está se roendo de ciúmes.